O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. O município de Arambaré adotará a partir do dia 31 de agosto de 2015 o turno único de trabalho de 6 horas. Das 7 horas da manhã até a 1 da tarde. Essa é uma das diversas medidas adotadas pelo Poder Público Municipal para economizar. Segundo a Assessoria de Comunicação do município de Arambaré, um dos motivos que levou a Prefeitura a adotar o turno único é a crise financeira que assola todos os setores da economia nacional e a necessidade de reduzir despesas.